Li recentemente uma frase interessante. A vida começa quando temos coragem para abandonar a nossa zona de conforto. Veja que frase. A vida começa quando temos coragem para abandonar a nossa zona de conforto. Você sabe o que é a zona de conforto, não é? É aquele estilo de vida em que a pessoa se acomoda, se conforma, se repete em sua rotina. Evita sair do convencional. Não quer mais se aventurar em outro modo de vida que não aquele que já está vivendo. Ou seja, sente-se confortável em viver como vive. Mora 50 anos na mesma casa, trabalha 30 na mesma função. Para que se arriscar? Para que sair do ninho quentinho que ao longo de anos foi conquistado? E se arriscar lá fora. Lá fora pode estar frio, pode adoecer e aqui dentro é mais seguro. Zona de conforto. Como é gostoso viver na zona de conforto. Tudo é mais previsível. Bem, fato é que todos nós, em alguma área da vida, podemos estar vivendo exatamente assim. Acomodados, no mesmo modo de vida. E sem nenhuma intenção de mudança. Eu conheço muitos casos assim. Aliás, tenho amigos, parentes, que vivem exatamente assim. Sair da zona de conforto realmente provoca alguns incômodos, transtornos, sofrimento até. E o preço está associado diretamente ao tamanho dessas mudanças. Mudar de casa, mudar de emprego, mudar de crenças. Eu conheço alguns que mudaram de religião e foi um transtorno danado dentro de casa. E tudo isso em nome de algo que foi melhor para a vida dessas pessoas. Sair da zona de conforto tem o seu preço, seus desafios. E nem todo mundo tem coragem para isso. Daí preferem continuar naquilo que sabem fazer. Naquilo que se sentem mais seguros. Onde tudo é mais previsível. Eu não quero com isso dizer que é errado viver dentro da zona de conforto. Mas a vida se torna muito mais vibrante, muito mais emocionante quando você se propõe a novos desafios, novos projetos, mudanças. E assim ter uma qualidade de vida até melhor. Sim, como eu disse, existem riscos. Mas me diga, o que não é um risco nessa vida? Viver é um risco. Nada nessa vida é seguro? Alguém disse que para chegar aonde a maioria não chega, é preciso fazer o que a maioria não faz. É ou não é? Claro, é possível estar completamente satisfeito com o trabalho que você faz, com a saúde, com a companhia que você tem, com os amigos, enfim, com toda a vida que você leva. Mas se você quer se sentir mais vivo do que nunca, saia da zona de conforto. Eu gostei muito de uma ilustração que li certa vez. É a história do peixinho que vivia dentro de um aquário. O aquário ficava pertinho do mar e todos os dias o peixinho ficava vendo o mar bem à sua frente. Mas ele morava no aquário. O aquário era a sua zona de conforto, pois diariamente era bem tratado. A sua dona cuidava dele, colocava a ração de sempre, oxigenava a água, tudo certo, uma vidinha tranquila, sem risco de ser comido por outro peixe. Mas daí ele ficava vendo o mar e pensava, o mar é tão lindo, tanta água, deve ter muitos peixes como eu por lá, mas aqui também não é ruim. Aqui estou seguro, me dão luz, me dão comida, não sofro, nem triste estou. Mas tinha uma voz que dizia para o peixinho, olha para você, você está aí sozinho, nadando para lá e para cá, feito bobo, saia daí, tenha coragem, arrisque-se. Mas como ele pensava? De que maneira? E a história termina contando que a dona do peixinho um dia foi lavar o aquário, trocar a água, como fazia todas as semanas, e naquele dia, o peixinho se vestiu de coragem, muita coragem, e deu aquele pulo fantástico, e se atirou nas ondinhas da areia, quase se sufocou, por pouco as areias o engoliram ali, mas maravilha, ele nadou celeremente ao encontro de sua aventura maior nos braços do mar que o acolheu. Se tudo deu certo, se conseguiu conhecer os seus pares, os seus ímpares, não sei, não vem ao caso. O que se sabe é que sair da zona de conforto exige-se um certo sacrifício, força de vontade, desejo de conquistar algo mais que a rotina de sempre, algo mais que o marasmo da vida comum. Tem um ditado popular que diz que, de vez em quando, é preciso subir num galho perigoso porque é lá que estão as goiabas. Cada pessoa tem em suas mãos as escolhas e a responsabilidade de sair da sua zona de conforto. A essa altura, você poderá me perguntar como é que eu vou saber qual o melhor momento de eu sair da minha zona de conforto? Até porque nós não podemos nos entregar a precipitações ou correr riscos por nada. É preciso uma reflexão muito pessoal antes de se tomar qualquer iniciativa nesse sentido. Então, eu lhe pergunto, você está satisfeito com a vida que você está levando? Existem coisas que podiam ser diferentes? Há espaço para melhorias? Vem à sua mente alguma coisa que você não faz e gostaria de fazer? Se você identificar que existem, sim, comportamentos, modo de vida que não atende ao estilo de vida que gostaria de ter, então, está na hora de você mudar, agir, sair da sua zona de conforto. Alguém disse que todo progresso acontece fora da zona de conforto. Não caia na monotonia existencial, na redundância, na repetição das coisas. Todo dia tem que ter algo mais que a repetição do ontem. A vida é muito curta para ficarmos nos repetindo o tempo todo. Existe um mundo cheio de possibilidades para além do que conhecemos. E saindo da zona de conforto, você vai experimentar um sentimento de realização que vai aumentar a sua confiança. Vai permitir que você use todo o seu potencial para alcançar aquilo que você está buscando. E se por acaso acontecer de não dar certo, ao menos você tentou. Não espere sempre por uma garantia. Não temos de ouvir eu não disse que não ia dar certo. Sacuda a poeira, levante-se e com a experiência adquirida, você estará muito mais apto a tomar decisões mais acertadas. Eu mesmo já saí várias vezes da minha zona de conforto e estarei sempre aberto à possibilidade de sair toda vez que a minha vida se tornar insoça, sem sal. Quem leva uma vida segura e previsível nunca saberá que pessoa extraordinária realmente é. Deus vai orientá-lo nesse sentido. Pense nisso. Um abraço e sucesso.